Gente, eu estou vendo que aqui na primeira fila tem dois rebentinhos, dois rebentos do Márcio Nunes, Maurício e Bia Nunes. E aí, Bia, faz o tempo. Jô, eu posso até dizer, eu sempre brinquei dizendo que a Bia Nunes foi o melhor texto do Márcio Nunes. O melhor texto que ele escreveu, olha que grafinha. A linda grande, a triste. Obrigada, Jô. Olha só, gente, como é que era o TVO e o... Nós fazemos uma sátira aos programas de televisão da própria Globo e das outras emissoras. Eu costumo dizer, até conversando com o Silvino, eu e o Silvino somos irmãos, praticamente. Embora ele seja muito mais feio do que eu, está dando para anotar vocês. Ele é mais feio, mas é mais moço. E mais gostoso, também. Olha o outro, fala quem é, e aí está falando de moço. Só que eu não estou falando nada. Todo mundo velho. Eu vi a vocês desde criança.